Eu tenho um exemplo aqui nessa tabela, que vocês irão ver no slide, que através dos canais tradicionais de vendas, a Westinghouse tabulou 3.500 consultas ao longo de um ano, que representaram depois de perfeitamente atendidas, 10% dessas consultas se traduziram em fechamentos de negócio. Então, 10% é uma taxa relativamente baixa, mas condizente com os padrões internacionalmente praticados em todo o mercado. Então, 3.500 consultas geraram 350 negócios ao longo de um ano. Pela propaganda, a Westinghouse é uma empresa que investe bastante em propaganda, canais tradicionais, TV, mídia impressa, jornais, revistas, etc., ela recebeu 2.450 consultas. E destas 2.450 consultas, 1.225 consultas se efetivaram como negócios, ou seja, 50% do total de consultas recebidas se tornou negócio fechado. Uma boa marca, uma boa estatística. Por que ela melhora tanto em relação aos 10% dos canais de vendas tradicionais? Por uma razão simples. Como eu expliquei no primeiro item, nos canais de vendas, é o vendedor indo ao cliente quando o cliente não está pronto para comprar. Através da propaganda, você incentiva alguém a ter o desejo de adquirir. E este alguém se mobiliza em relação a você. E é por isso que o índice de vendas que representam respostas a consultas feitas pelo cliente, se torna tão melhor. Ele já ligou para a sua empresa, ou ele já mandou um e-mail pedindo preço, com uma predisposição de compra. E isso possibilita que você trabalhe aquela situação de uma maneira muito mais positiva para os seus negócios. E por último, o canal de entrada de consultas, que foi tabulado pela Westinghouse, que é o de feiras. Através das feiras, foram 1.050 consultas, que representaram 15% do total de consultas no ano, e que se traduziram em nada mais, nada menos do que 840 negócios. Ou seja, 80% das consultas recebidas dentro do ambiente feira, através dessa ferramenta, se tornaram negócios. Porque nas feiras, a predisposição de compra é total. Não existe visitante de feira passeante. Quem vai para uma feira passear? As opções de passeio são muitas. Tem gente que costuma dizer, não, mas de vez em quando aparece um curioso. Aparece, um, dois, três. Isso é inexpressivo. Isso é 0.0 qualquer coisa por cento do total de visitantes de uma feira. Claro que todo estande pode receber um curioso. Mas é mínima essa fração dentro do número de visitantes totais. Não existe visitante de feira que não seja interessado. E as pesquisas que a gente vem fazendo, mundo afora, sobre o perfil dos visitantes das feiras, evidencia isso que eu estou dizendo. As pesquisas mostram que 71% dos visitantes de feiras ou são decisores de compras ou, no mínimo, influenciam aqueles que vão comprar num período de 12 meses. Então, é importantíssimo, em se tratando de empresas industriais, prestadores de serviços, lembrar que não é necessário que você esteja sempre frente a frente com o dono, com o diretor-presidente de uma companhia, para você estar diante de uma boa oportunidade de vendas. É preciso que você esteja diante das pessoas certas, porque as vendas industriais, as vendas entre empresas, normalmente elas percorrem um caminho que vai do especificador até o decisor. E esse especificador, que está às vezes lá embaixo, lá no chão de fábrica, pode não ser um decisor, mas ele é um sujeito que seguramente influencia de uma maneira extremamente importante a sua decisão de compra. Ele pode influenciar isto de uma maneira... Vamos exemplificar. Vamos exemplificar uma especificação onde ele pode até não decidir que será a sua empresa a fornecedora do produto que ele precisa. Mas ele pode pegar da sua vizinha, que é a atual fornecedora, e dizer, ó, dela eu não quero mais, porque isso daqui dá muito problema. Então, ele já decidiu... Ele pode não ter decidido quem vai ser o novo fornecedor, mas ele já decidiu quem não vai ser mais. Então, o especificador que está às vezes lá no chão da fábrica, ou num canteiro de obras, no caso de construtoras, de empresas de prestação de serviços civis e tal, aquele sujeito que está lá embaixo, às vezes, pode ter uma influência muito grande nessa decisão de compras. E é isso que é preciso pensar, que não é só receber o engravatado no estande e abrir um tapete vermelho para ele, achando que o engravatado que chegou e deu um cartão de diretor, esse que é o visitante importante. Mas um sujeito que pode estar vestido da maneira mais humilde possível, que chega lá e se apresenta, olha, eu sou técnico da empresa tal, eu trabalho na fábrica da empresa X, eu estou interessado aqui em saber mais detalhes do seu equipamento, pode ser um grande influenciador de uma decisão de compras de um produto da sua empresa. Então, jamais despreze ou avalie um visitante pela indumentária dele, pelo aspecto que ele tem quando ele está ingressando no seu estande. Aguarde que ele lhe diga por que ele está no seu estande. Deixe ele falar. É comum que nós, que somos pessoas de área comercial, e não aprendemos nunca, a gente está sempre cometendo esse erro, a gente fala demais. E ao falar demais, o que acontece? A gente não deixa o cliente falar. A gente já atropela esse primeiro encontro, esse primeiro momento do relacionamento, e começa a falar dos nossos produtos sem que o visitante tenha dito o que o trouxe ali, por que ele está ali e o que ele precisa. Muitas vezes você começa a falar do seu produto errado para o cliente. Às vezes você tem uma extensa linha de produtos e resolve focar em um determinado produto que aquele ele já tem na empresa dele. e deixa de falar de um outro que ele está interessado e que você nem deu chance de ele perguntar para ele, perguntar para você se você teria boas condições para esse produto. Então, vamos lá, vamos lá.